Missa hoje na Associação São Francisco na Providência de Deus foi presidida pelo Frei Francisco Belotti. O franciscano destacou a tarefa do cristão de ir contra a lógica do mundo. A lógica do mundo é essa, consumismo, não sair de celular, e gastar tudo, e te-te-te, e tatatata. Como é que é inverter a lógica do mundo para viver a lógica de Cristo? Trabalhar contra a exclusão, contra o isolamento. Olha essa onda de depressão que vem varrendo aí as pessoas, principalmente pós-pandemia. Olha, gente, vou usar aqui as palavras do Santo Padre, o Papa Francisco. Nós não fomos constituídos para sermos juízes. Nós fomos constituídos para serem pastores, para serem irmãos. E tem mais, hein? Quem não cheira ovelha, tá fora!